Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. O proprietário de uma lanchonete vai ao supermercado comprar sardinha e atum enlatados. Cada lata de sardinha pesa 400 gramas e cada lata de atum 300 gramas. Como sua bolsa de compras suporta até 6,5 kg, ele decide comprar exatamente 6 kg dessas latas. Sabe-se que foi comprada pelo menos uma lata de cada pescado. Determine o maior número possível de latas que o proprietário da lanchonete poderá comprar. Vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Quer saber sempre que a gente lançar um novo vídeo? Então inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? Professor, o enunciado pede o maior número possível de latas que o proprietário da lanchonete poderá comprar. O que nós sabemos sobre essas latas? Professor, sabemos que existem dois tipos de lata. As latas de sardinha e as latas de atum. Muito bem. O que mais nós sabemos? Professor, nós sabemos que cada lata de sardinha pesa 400 gramas e que cada lata de atum pesa 300 gramas. Ótimo! Quando ele comprar essas latas, qual é o total de massa que ele quer carregar? Professor, o enunciado diz que ele decide comprar exatamente 6 kg dessas latas. Muito bem. Então ele vai comprar algumas latas de sardinha, algumas latas de atum e no total a massa correspondente tem que ser de 6 kg. Não é assim? É, professor. É desse jeito. E o que o enunciado pede? O maior número possível de latas. Ok. A gente quer o maior número possível de latas, de tal maneira que a massa correspondente a todas elas seja de 6 kg. Ainda há um detalhe. O enunciado diz que foi comprada pelo menos uma lata de cada pescado. Então dentro da sacola deve estar pelo menos uma lata de sardinha, pelo menos uma lata de atum. Não pode ser só sardinha, não pode ser só atum. Ok? Então vamos lá. Nós ainda não sabemos qual será a quantidade de latas de sardinha que ele vai comprar. O que a gente faz na matemática quando a gente não conhece um determinado valor? Professor, a gente usa uma letrinha para representar esse valor. Pois vamos fazer isso. Seja x o número de latas de sardinha. Seja y o número de latas de atum. Se x é o número de latas de sardinha e y é o número de latas de atum, quando a gente adiciona x mais y, a gente vai ter o quê? O número total de latas. Nós queremos determinar o maior número possível de latas. Então a gente quer que x mais y tenha o valor máximo. Agora fique atento ao seguinte. Cada lata de sardinha pesa 400 gramas. Então quando eu multiplico o número de latas de sardinha por 400 gramas, eu vou ter a massa correspondente ao total das latas de sardinha. Então eu multiplico x vezes 400 para ter a massa correspondente às latas de sardinha. Agora multiplicar x vezes 400 é o mesmo que multiplicar 400 vezes x. Então 400x é a massa correspondente às latas de sardinha. A gente está imaginando que existem y latas de atum. Cada lata de atum pesa 300 gramas. Então quando eu multiplico 300 vezes y, eu tenho a massa correspondente às latas de atum. E quando eu adiciono esses dois valores, quando eu adiciono esses dois valores, a soma corresponde à massa total que ele vai carregar, que é a de 6 quilogramas. Agora, 6 quilogramas equivalem a quantos gramas? 6 mil gramas. Então nós podemos escrever 400x mais 300y igual a 6 mil. Agora, dividindo todo mundo de um lado e do outro da igualdade por 100, encontramos apenas o seguinte. 4x mais 3y igual a 60. É muito fácil, porque 400x dividido por 100 dá só 4x. A gente corta esses dois zerinhos. 300y dividido por 100 dá só 3y. A gente corta esses dois zerinhos. E 6 mil dividido por 100 dá só 60, porque a gente corta os dois zerinhos. Então temos essa equação aqui. 4x mais 3y igual a 60. Professor, mas o que me interessa é saber qual é o valor máximo para a soma de x com y. Muito bem. Pois vamos avaliar. Nós vamos utilizar essa relação aqui para isolar o valor do y. Aí nós vamos substituir bem aqui. Aí nós teremos uma expressão que dependerá apenas de x. E nós vamos avaliar quando que essa expressão terá o valor máximo. Professor, eu ainda não entendi. Calma, você vai entender. Vamos trabalhar aqui para isolar o valor de y. Eu vou ficar com o seguinte. 3y igual a 60 menos 4x. Concorda? É, professor, eu entendi. Esses 4x aqui, o senhor jogou para o outro lado. Ele foi menos 4x. Exatamente. É como se a gente tivesse subtraído 4x de um lado e do outro da igualdade. Continuando, a gente pode escrever o seguinte. y igual a 60 menos 4x sobre 3. Entendi, professor. O 3 que estava multiplicando o y, você jogou para o outro lado dividindo. Exatamente. É como se a gente tivesse dividido por 3 dos dois lados. Então, professor, você isolou o valor do y. O que você vai fazer? Eu vou substituir bem aqui. Então, x mais y é o mesmo que x mais 60 menos 4x sobre 3, que é o valor do y. A gente pegou daqui. Onde nós temos x, é o mesmo que termos 3x sobre 3. Concorda comigo? É mesmo, professor. 3x dividido por 3 dá apenas x. Por que você fez isso? Eu fiz isso para que aparecessem frações com denominadores iguais. Entendi, professor. Como o denominador aqui é 3, você fez essa manipulação aqui para que aparecesse 3 no denominador. Exatamente. E qual será o resultado, então? Eu repito o denominador, que é 3. Vou repetir esse 60 aqui. E 3x mais menos 4x dá menos x. Então, x mais y corresponde a isso aqui. 60 menos x sobre 3. E a gente quer que esse valor seja o maior possível. Perceba que esta fração deve corresponder a um número inteiro. Porque ela corresponde a x mais y, que é a soma do número de latas de sardinha com o número de latas de atum. Então, essa fração deve corresponder a um número inteiro. E mais do que isso, nós queremos que essa fração tenha o maior valor possível. Porque nós queremos o maior número possível de latas. Ok? Então, o numerador desta fração deve ser divisível por 3. E ele deve ser o maior possível. Então, de 60, devemos retirar x. Então, x deve ser o menor possível. A gente tem que retirar uma quantidade pequena para que o numerador seja grande. A gente não pode retirar 0. Porque o enunciado diz que foi comprada pelo menos uma lata de cada pescado. A gente não pode retirar 0. A gente poderia pensar, ah, talvez o x seja 1. Mais 60 menos 1 dá 59, que não é divisível por 3. E se ele for 2? 60 menos 2 dá 58, que não é divisível por 3. E se ele for 3? 60 menos 3 dá 57. 57 é divisível por 3. Porque 57, seus algarismos são 5 e 7. 5 mais 7 é 12. 12 é divisível por 3. Então, 57 é divisível por 3. 57 dividido por 3 dá 19. Então, nas condições do problema, o maior número inteiro que corresponde a esta fração é 19. Isso significa que o maior número possível de latas que o proprietário da lanchonete poderá comprar é 19. 19 latas. x corresponde ao número de latas de sardinha. A gente viu que o x deve valer 3. Se o x vale 3 e o total é 19, então o y vale 16. Veja que isso está de acordo com essa outra relação aqui. 4 vezes 3 dá 12. 60 menos 12 dá 48. E 48 dividido por 3 dá mesmo 16. Então, o x, que é o número de latas de sardinha, é 3. O y, que é o número de latas de atum, é 16. E 3 mais 16 é igual a 19. 19 é o maior número possível de latas que o proprietário da lanchonete poderá comprar. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você tiver interesse em ter uma aula particular de matemática comigo via Skype, o telefone é 987265376. Você manda uma mensagem e a gente combina o horário e o valor. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho